Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. Que o Datena sempre deixou em dúvida se ele apoia mais o Lula ou se ele apoia mais o Bolsonaro ou se ele não apoia nenhum dos dois, não é novidade pra ninguém. Sempre em cima do muro, fugindo das perguntas. No entanto, desta vez, a jornalista resolveu perguntar novamente isso. E o Datena teve que responder. E ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, pessoal, vamos ver o que o Datena respondeu. Datena, você tá dizendo que você não é nem de direita, nem de esquerda, tá se colocando o tempo todo na campanha como a opção do centro democrático. Não é como ser de direita e de esquerda. Só um minutinho, Diego. Eu não ia falar só pra gente respeitar a pergunta e depois a resposta. Você tá se colocando como a opção do centro democrático. Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito três vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. O melhor governo foi o Lula. O Lula teve três governos. Então, ele respondeu a pergunta aí, Pé de Pano. Você concorda com ele? Eu não concordo, não. Eu também não concordo. E as pessoas estão comentando, né? Por exemplo, o perfil não vai ter picanha disse. Esse da pena é um oportunista. Falou, o perfil não vai ter picanha. Aí, a Mi Underline, endireitando, comentou, né? Dá pena dele. E mandou ali o sorriso, né? Aliás, né? É o Mi endireitando, né? Aí, o Adenilson. Adenilson César de Faria disse. Bolsonaro, o mais amado do Brasil. Isso, 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 isso. E aí, comentaram ali embaixo, né? Toda pessoa do centro é petista. Não se iludam. Falou ali Dark.Almeida. Então, as pessoas estão comentando aqui, né? É o povo comentando nas redes sociais, pede pano. Mas e você, pede pano? Quem que você acha que foi melhor? Responda de maneira objetiva, na sua opinião, né? Claro, porque opinião, cada um tem a sua, né? Você acha que o Bolsonaro ou o Lula foi melhor? Sem dúvidas, o Bolsonaro foi bem melhor. E você votaria no Datena, pede pano? Eu não votaria, não. Eu também, não. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários que você quer saber. Curta, comente e compartilhe esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. Não! Acabou! Tchau! Tchau!